Até hoje os cientistas discutem como a vida começou, se a opção sexual é definida pela genética e porque você boceja quando alguém boceja. Os biólogos querem entender como os pássaros migram e os nutricionistas se o ovo faz mal à saúde. Como você pode ver, não são as respostas que movem o mundo, são as perguntas. Futura, o canal que liga você. A Gerdau liga você no Futura.